Para essa geleia de laranja com pimenta ficar no ponto, o conteúdo tem que cair da colher em exatamente três gotas ou três partes. E esse doce de mamão verde que vai para a panela todo enroladinho assim e preso por um cordão. Esses truques foram passados a esses alunos pela Mirna, instrutora do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, dentro da programação da Semana do Agricultor Jundiaiense. O objetivo principal é ensinar os produtores, os consumidores da área rural ou mesmo da cidade que gostam de frutas, a utilizar de todas as formas, como fruta em geleia, fruta cristalizada, que transforma tudo em cristalizado, e em massa. Sob um cheirinho delicioso no ar, os quitutes pouco a pouco vão ficando no ponto e sendo levados à mesa. A geleia de laranja com pimenta ganhou até uma decoração especial. O mamão verde também teve uma versão ralada. Teve também o famoso doce de abóbora. Mas do que a Patrícia e a filha, Jaqueline, mais gostaram, foram essas cascas de laranja açucaradas. Elas têm uma vinícola no bairro da Santa Cecília e agora já estão cheias de ideias para turbinar as vendas. Além do vinho, licores, nós produzimos alguns doces também, algumas geleias. E aí, quando eu fiquei sabendo do curso, a gente tem sempre alguma coisa para aprimorar. Eu gosto muito sempre de aprender, de buscar. A gente aprendeu bastante doces diferentes, né? Aí surgiram várias ideias novas, de produtos novos para a gente estar produzindo e vendendo na vinícola. Um dos únicos homens do grupo, o João, de 63 anos, também tem uma venda de frutas no Caxambu. Seu doce preferido do curso foi a bananinha. Uma receita que reaproveita até a casca da banana e, claro, que a gente provou. Fica mesmo maravilhoso. Foi isso que me trouxe aqui, inclusive, né? Eu falei, acho que deve ter alguma coisa disso daí. Que eu tenho bananas também lá no sítio, né? Tem uma plantação de banana, caqui, uma série de outras coisas. Então eu quero exatamente trabalhar em cima desse produto. Estou montando aqui uma cozinha, né? Uma cozinha para poder exatamente processar todos esses produtos. No fim das contas, o curso foi uma mistura de gastronomia, de sustentabilidade pela utilização de todo o alimento, de incentivo à geração de renda e também de valorização dos nossos produtos locais. Todas as pessoas que aprendem, depois, tanto fazem para consumo quanto para venda, que hoje a nossa renda precisa ser aumentada. Então esse é um meio. Depois é vendido, é presenteado também. É importante a gente agregar valor aos produtos da terra, né? O Jundiaí é uma terra onde a fruticultura é muito forte. A gente já teve esses cursos e com cases de sucesso de pessoas empreendedoras, de mulheres depois, que colocaram isso dentro das rotas turísticas e conseguem comercializar já com empresas nesse setor. Fazia tempo que a gente não oferecia esse curso, uma nova demanda e a gente aproveitou a semana para poder oferecer.